Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu tô muito bem? Mais uma vez que eu ia perguntar, essa vez aqui mais um vídeozinho, mais um vídeo do nosso querido Bleach, antes de conhecer a sériezinha, né cara? Sim, lembrando, pulamos aí uns feeders que até aí, tamo já aqui, né cara? Exato, e galera, a gente precisa de aquele likezinho maroto, precisa de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, que é muito importante, também é caro, só é um membro, né velho? Com certeza, dê uma olhada aí, vale muito a pena o Bleach, mais de 15 episódios antecipados, mais de 300 vídeos exclusivos pros membros, vale muito a pena, vocês vão gostar. Por pessoal que já é membro, é só agradecer, valeu, obrigado Gabriel, obrigado Zé, que cês ajudam demais, e agradecimento mais que especial aí, valeu ZHBM, força insana, e nem tem o que dizer, só agradecer, bora lá né cara? Exato mano, foi muito bem, muito agradeço, foi incrível, incrível, mas eu acredito, de verdade mesmo, eu tenho que agradecer de coração, e cara, agradecer as lendas mano, aos brabos aí né velho, muito obrigado de coração Gabriel, Zé, e também claro, além da Zé, e cara, sem mais longas agora mano, bora lá? Bora. Vamos lá velho, um, dois. Três, vai. Um, dois, três. E? Aham, concordei, tomando tempo certo. Eu quero ver lá, a galera que tá descendo lá mano, pô, vai ter o faetão velho, isso que eu queria ver. Ó lá, tá. Acorda o tenente. Você viu? Vi. Não é nem capitão, é o tenente. Com licença. Ó, um jazz tocando. Nossa. O xing, velho. Peraí. Olha só. É o, 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 o cara que... É o visor. Hã? É ele mesmo velho velho. Olha o cabelo. O cabelão dele velho. Tá nesse estilo o homem, né? Os caras nesse anime são tudo velho, né? Ele nem parece, né mano? Não. Aquele cara depois de capitão, mano. Você fica acanhado? Cara, difícil uma coisa me acanhar assim, mano. Ah, né? Tá. Ah, e ela desde essa época, mano. E os dois eram shiningami, cara. Quem diria, né velho? Pois é, mano. Toma, uma retada. Tá, esse aí eu não sei quem, não. Você já viu esse cara, mano? O Rabu? Ei? Eu não... Cara, o único Rabu que eu conheço é o Rabu Hotel. Será que é esse, mano? Ah, esse eu conheço. Mas parece que eu já vi esse cara. Cara, tem um carinha que usou o clins assim, que tava do lado do velho, mano. Você lembra? Mas eu não sei se... Só que o mandeiro era preto, tá ligado? Não era com o manto branco de cor e capitão, tá ligado? Cuidado com a palavra, hein, mano. Você tá assinando o Kempachi aí. Ó, Kempachi aí. Ah, é porque ele pegou o tiro derrotando o outro, né mano? É muito foda isso. Se a gente tava aqui do mesmo Kempachi, né? Que provavelmente é, né mano? Deve ser. Olha eles. Porque tá vendo? Esse cara já era capitão, mesmo antes. Mesmo antes, por enquanto o outro não era capitão, ele já era capitão, tá ligado? Olha o cabelo, que diferente. Tá novo, né mano? Você é tosse, né? Você é no... Ah. Só os capitão. Esse cara nem existe mais, mano. Né, a gente nunca vê esse Rose aí. Não. Olha, mano. Esse cara é muito brabo, cara. Eu gosto demais de samurai, velho. É, né? Cara, eu acho que, mano, eu vou postar mais fico aqui, mano. Ele é um dos mais fortes que a gente já pisou nessa terra aí, mano. Ah, eu não duvido. Esses dois, mano. Eu já fui falado. Eles são tipo aluno lá do velho, cara. Então, você sabe que o patamar deles é outro, cara. É. É. Eita. É que é 146, mano. É tipo, mano. É uma galera mais política e tal, né? Não é mais forte com... É tipo, mais pro capitão, né? Mas é tipo... Ó, o bagulho real, olha. Isso é interessante. Isso eu quero saber mais, tá ligado? É espacial, é. Esse velho aí eu não lembro mais, mas é aquela do ladinho que a gente conhece muito bem. Ah. Quem que é esse senhor aí? Nunca viu, né? É o pai dela. É. É. Vai o Penta... O Penta... O Penta... O Penta... O Penta no canal. Gente. O Penta no canal. Você tá bem? Cansado, mano. Oxe, um dia bem cansativo, né? Realmente não tá... Não tá das melhores. Ah. Tava fazendo barulho. Hã? Não, é que não tava fazendo barulho. Esses passos aí. É o quem que é? Esse é o Rose? Nossa, o que isso? Que caramba. Nossa, mano! É. Que massa, velho. Mas da hora ver ele jovenzão, né, mano? Sim. Tregou terra, mano. Aí de gostoso. É. Tregou. Tregou-tregou. 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 Hum, bota-lhe fé, né, mano? Vai. Olha só. Mano, não tá nem aí. E pensar que depois ela virou uma capitã também, né, mano? Aquilo. É, tudo o pessoal jovenzinho seguiu as trilhas aí, mano. É, tudo no Tenente, né, mano? Então. O que você preferia ser, mano? Quem foi que foi levado? Ah, o careca, né, mano? Podia virar capitão, né? A galera falou. Podia. Indicar ele como capitão. Se você pudesse, cara, o que você ia escolher? Você ia escolher ir pro lado dos Soul Reapers ou pro lado das Espadas, mano? Ah, mano, é porque a gente vê o mundo no... A gente... Não, cara, a resposta é simples. Eu vou te responder a sua pergunta com uma nova pergunta. Eu nasci como ser humano? Sim, né? Então, eu sou do lado dos Shurigamis. Eu nasci como um Hollow? Então, eu sou do lado dos Espadas, mano. Não tem muito o que você responder, treino. E depende de onde você nasceu, mano. Essa que é a parada da guerra, mano. Guerra é foda porque cada lado tem o seu, tá ligado, mano? Cada lado tem, tipo... Como eu sempre falo, mano. Cada vilão nas suas histórias é o seu próprio herói, tá ligado, mano? Uhum. Meu Deus. Olha a zoalheira. Olha o pesquisador, né? Nossa, que esculacho, hein? Aham, foi melhor, hein? Foi. É. Aham. Aham, foi melhor, hein? Vai se meter, né, mano? Vai começar a seguir ele, cara. Olha lá. Aham. 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 Eu tô jogando Blade Blade. Ah, que toque. vagabundo. Vai taxar ele, mano. São gás necessários, pô. Eita, nois! Essa daí é pra você, hein, cara. Você tem certeza que é pra mim, cara? Você tentava dizer a pessoa, não? Nunca. Sou eu que viro as latas mesmo? Ah. Ah, vindo. Tudo bem. I. É. E. Olha só Ih, tá curadinho também Mas quem tem que indicar é ela, né? Se é digno ou não, quem tem que saber é ela, né? Vai mostrar pra ele Ele admite Já tira a chacota, né? Uhum Ah é, cara Voltando a pergunta atrás E se você pudesse escolher entre ser Soul Ripper Ou escolher entre ser um Quincy? O que você escolheria? Agora vem aqui Difícil, hein, mano? Porque eu acho que eu ia querer ser um Soul Ripper, um Shinigami, mano É Cara, eu não ia querer ser nem um e nem outro Ah, pá, não, mas não, não A pergunta é se você vai escolher entre um, vai Não, não dá muita pergunta, não É muito melhor, cara Eu ia querer ser membro aqui do canal, velho Com certeza é melhor Aí você matou a pauladas, né, cara? Aí não tem a pessoa varia mesmo, né, cara? É Mais de 300 vídeos já pronto Todo conteúdo antecipado Animes exclusivos Um catálogo enorme pra você se divertir Como não, né, cara? É, mano Aí não tem Não tem pra espada Pra Shinigami Pra Quincy Não tem pra ninguém, velho Olha só Você tá vendo que, tipo, o cara tava trabalhando ele sempre todo? Tava reunindo a galera, se preparando e tal Pronto, amando lá o sonido Não, mandou o xampu Não, mandou o xampu Não, mandou o xampu É Olha só Estourando de problema Caralho Aproveitou pra soltar a energia toda, velho Ah Foi logo quebrou um monte de bambu em volta E o bambu não fez nada Já coçou a barba Eita Qual era o cabelo É a barba Deu pra ouvir tudo, mano Parecia que você tava escrachando o microfone É porque eu tenho que colocar a sensibilidade alta Porque senão você não ouve, né, cara? Tá ficando surdo, velho Ainda bem que a sensibilidade não fica tão alta assim nos vídeos É por causa do Discord Tá no 100%, tá ligado? A sensibilidade É, foi assim que ele virou o capitão, né, cara? A história contada é com sucesso, né, mano? Mano, ele me lembra o Mayuri, velho Ele já fiquei fazendo coisa Mas ele me lembra o Mayuri Só que se o Mayuri fosse bozinho, né? O Mayuri é um pilantra Ele vai chegar atrás, ó É Tem vários capitões que a gente não lembra Mas esse cabelo branco Cadê ele? Não é que a gente não lembra É que a gente não viu, né, cara? É, ele... Não, que eu falo nem porque a gente já viu Mas esse tipo, os caras aí, mano Acho que eles vão falecer, tá ligado? Ou, sei lá, aposentaram, né? Esse velho, ó Esse cabelo branco, assim Não o que a gente conhece, né? O outro Ó, aí que ele começou a ter essa parada, tá ligado? Porque ele descobriu... Né, mano, tipo A gente sabe que o maluco é um gênio, né? Aí ele só abusou dos inventos dele, tá ligado? Foi Ah, dá hora ver esse passado aí deles, né, mano? Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo aqui Decorazon É... Precisa deixar aquele likezinho Moro pra se inscrever aqui embaixo E também, é claro, né? Se tornar um membro que ajuda demais E esse, rapaz, dá muito obrigado E valeu Falou Aqui fica um agradecimento mais que especial Aí pro HBM Muito obrigado pela força insana No estouro Que é brabo demais Valeu, né, cara? Exato, mano Como foi muito bem dito, aí, cara Como foi muito bem dito Muito obrigado mesmo De coração, cara Por dar esse apoio incrível Por o ajudamento do cara de pé E, cara, ó Só agradecemos mesmo de coração, ó O brabo E é isso, né, mano? É isso, cara Falou E é isso, cara